Continue com... Escutem, preparem-se para pousar. Nada mal. Estou um pouco interessada. Começou! Olha que conversa boa! Recarregando. Por que a pressa, meu bem? Recarregando. Precisamos manter o poder de fogo. Fui avistada. Recarregando o escuro. No palco, a segurança vem primeiro. Me dá munição de fuzil de assalto. Enchei! Remedita sendo atacada! Ah! Não consigo me... Ah, não tinha terminado ainda. A Maggie está de volta. Alguém está atrapalhando o meu ritmo. Recarregando. Temos que manter o poder de fogo. Recarregando o escuro. No palco, a segurança vem primeiro. Estou sob ataque. Tem alertas. Gostou das minhas balas? Legal. Tenho uma barriga para a música nova. Não me apresse. Recarregando. Facilo, bebê. Drones, procurem eles. Hora do intervalo. Eu preciso recarregar. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Perigo, cuidado! Este lugar é perigoso. Cuidado para não se levar. Perigo, cuidado! Abre o fogo. Agora eu estou com o fogo. Cuidado! Preciso de município sobre a tarde. Este lugar é perigoso. Munição acabada. Recarregando os pios. O show tem que continuar. Socorro! Eu vou tocar melhor no próximo show. Nada mal para um monte de fracassados. Restaurando o escudo. Recarregando rapidamente. E aí... Furtividade ativada. Este lugar é perigoso. Cuidado para não se queimar. Caí numa emboscada. Você não enxerga? Este lugar é perigoso. Drone... Um novo ceifador chegou. Ceifador... Onde você? Odeste à parte. Este lugar é perigoso Estão acabando recarregando Espera Restaurando o escudo Este lugar é perigoso Cuidado Bônus de sobrevivência Inimigo morreu Recarregando Este lugar é perigoso Cuidado Preciso de ajuda aqui Perigo, cuidado Perigo, cuidado Perigo, cuidado Perigo, cuidado Perigo, cuidado Perigo, cuidado Já Eles Este lugar é perigoso Cuidado Fortividade ativada Perder pra humanos de sangue frio Que vergonha Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Recarregando Me ressuscitaram Espera Gatos tem sete vidas Fui abatida O ceifador foi abatido Pode tremer E se desesperar Estou de volta Fui abatida Fui abatida Fui abatida Fui abatida Não consigo me mexer Alguém me ajuda Precarregando, precisamos manter o poder de fogo Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar A nave de sofrimentos chegando Ah, não tinha terminado A provisão aérea chegou Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Recarregando Você precisa treinar Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Uma furtividade ativada Ei, eu estou aqui Tenho me ajudar Usando o kit médico Restaurando o escudo Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Descanse em paz Ei, eu estou aqui Venham me ajudar Recarregando Facinho, bebê Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Bônus de sobrevivência Ressurgidores desativados Sentiram saudade? Voltei! A nave de suprimentos Chegando Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Recarregando Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar E se a entrega Recarregando rapidamente Este lugar é perigoso Cuidado para não se queimar Chegou A dona Céu Cai numa encostada Abate duplo Vamos ver como te tratar O escudo já está pronto Nada mal Usando o kit médico Olha isso Telescópio para aumentar duas vezes Nível dois Recarregando Recarregando Facinho, bebê Temos que manter o poder de fogo Usando o kit médico Especial Inscre 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 Alva atingido! Muito bem! Descanse em paz! Recarregando! Sério? Nunca erro! Mandou bem! Abate quádruplo! Este lugar é perigoso! Cuidado para não se queimar! Grave de suprimentos chegando! Este lugar é perigoso! Cuidado para não se queimar! Vamos apresentar as instâncias dos anúncios relacionados às provisões aéreas! Esse adorado espagote se garantirá por você no campo de batalha! Paint de nível 5 Nação vai começar! Este lugar é perigoso! A zona segura! Inicie a entrega das provisões aéreas! Recarregando! Paint de nível 4 Se você quiser! Cheio! Tem mais ninguém? A pilha de corpos está aumentando! Munição acabando! Recarregando! Recarregando! Por que a pressa, meu bem? Por que a pressa, meu bem? Furtividade ativada! Tinha mais ninguém! Olha! Não! Estão aqui! Pronto!!! Estão aqui! Toda uma pessoa é perigosa! o 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 Aprovisão aérea chegou em 30 segundos. Inicie a entrega das provisões aéreas. Aprovisão aérea chegou. Perigo, cuidado! Gostou das minhas balas? Restaurando escudos! Restaurando escudos! Fala de Fala de Fala de Fala de em cheio recarregando espera este lugar é perigoso cuidado para não se queimar a zona segura vai diminuir em 30 segundos munição acabando, recarregando você ousa me atacar? vai se arrepender disso drones, curem eles furtividade ativada este lugar é perigoso, cuidado para não se queimar recarregando, espera este lugar é perigoso, cuidado para não se queimar este lugar é perigoso, cuidado para não se queimar este lugar é perigoso, cuidado para não se queimar restaurante escudo descanse em paz este lugar é perigoso, cuidado para não se queimar cheio mais um foi puxado o ceifador foi abatido foi abatido isso te ajuda aqui perigo, cuidado é hora de voar resgate a caminho geralmente não digo isso, mas agradeço restaurando escudo a zona segura vai diminuir em 30 segundos e aí o 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 A CIDADE NO BRASIL